Olá, primeiro ano! Boa noite! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, se protegendo. E aí, vamos começar o nosso quarto dia de aula. Hoje é quinta-feira e nós teremos aula de história. Vamos precisar do nosso livrinho de história, colocando aí na mesinha do estudante. Vamos precisar também do livro Atividades de Reforço e, em seguida, vamos utilizar o livro de Caligrafia para finalizar. Então, vamos começar com o livrinho de história? Olha, vamos abrir na página 33. E o nosso assunto hoje é bem maravilhoso, um assunto muito legal, que é o lazer. Vamos lá? Vamos começar na página 33. Leia o trecho da música de Milton Nascimento. Bola de meia e bola de gude. Primeiro vamos ouvir e depois Tia vai colocar o trechinho da música. Vamos lá? Nesse quadrinho rosa diz assim. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Vamos ouvir! Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado, o meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Há um menino, né? Toda vez que a bruxa na sombra... Vocês ouviram só o trechinho? Eu vou deixar o link dessa música, para quem quiser ouvir ela toda, depois que terminar a aula, pode ouvir. Então, o lazer é importante em nossa vida, porque precisamos de diversão, brincadeira, risada, e tudo isso é que nos proporciona o lazer. Vamos nos divertir? Aí tem o adulto, dois adultos e duas crianças brincando. Vocês estão vendo aí? Olha aqui, que eu tenho aqui também. Os adultos se divertindo porque todos gostamos de lazer. E o lazer nos proporciona diversão, alegria, boas risadas. Há diversas formas de lazer. Jogos, brincadeiras, leitura, cinema, teatro, viagem e etc. Diversas formas de lazer. Cada pessoa deve escolher algo que lhe traga prazer e alegria. Existem diversos lazeres, mas existe aquele preferido. Tem gente que se diverte mais indo à praia. Tem gente que se diverte mais indo ao cinema. Existe o lazer preferido da gente, né? Cada pessoa tem o seu lazer preferido. Vê, você sabia que toda criança tem direito ao lazer? Nessa plaquinha verde aí. E você? Você sabia? Aí tem a mamãe contando histórias para as duas crianças, para os dois filhinhos. Todos nós precisamos de lazer. Veja, os adultos precisam de lazer. As crianças precisam de lazer. Todas as pessoas precisam de lazer. Por quê? O lazer nos traz diversão. Nós ficamos alegres, né? Damos boas risadas, né? Nos exercitamos. Fazemos aquilo que gostamos. Então, o lazer, ele é muito importante para todos. Para os adultos e para as crianças. E na música de Mildo Nascimento, que diz Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra mim dar a mão. O que é que vocês imaginam que ele quer dizer? Fique imaginando. Vamos para a nossa atividade. Primeira questão, ainda na página 33. A primeira questão diz assim. Ilustre o trecho da música de Mildo Nascimento, lido anteriormente. Ilustrar é desenhar o que você imaginou quando ouviu ou o que o músico falou. Então, ele falou em um menino, né? Estilou ele de moleque. E diz que ele está sempre morando no meu coração, né? E depois ele diz que toda vez que o adulto balança, Ele vem pra me dar a mão. Então, vamos imaginar. Eu estou aqui imaginando que possa ser assim. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Quem lembra dessa cena? O que será? Eu acho que é uma criança no balanço, no parquinho. Porque quando o adulto balança ele, Às vezes a criança quer dar a mão, ó, pra dizer que conseguiu pegar ali no adulto. Quem já brincou assim no balanço com o papai e com a mamãe, lá na pracinha? Eu já brinquei assim quando eu era criança. E eu adorava quando meu pai e minha mãe me balançavam no balanço. E às vezes eu queria tocar em um deles. Eu acho que é uma cena assim. Eu estou imaginando. E você? O que você imagina quando ele fala esse trechinho da música? Então, aí você vai desenhar o que você imagina que esse trechinho da música está transmitindo pra gente. Então, você imagina e desenha aí na primeira questão. Eu imaginei assim. E você? E aí, depois vamos para a segunda questão que diz assim. Observe as imagens e circule a que representa o que você gosta de fazer nas suas horas de lazer. Vamos ver o que nós temos. Nós temos aqui a menininha no balanço, né? Na pracinha no balanço. Alguém está balançando ela e ela está achando maravilhoso. Vejam aí no livrinho de vocês. Ao lado tem o menino, né? Na sala da casa dele com controle do videogame. Quem gosta? A Amanda adora jogar videogame. E aqui depois tem crianças tomando banho de piscina. Que delícia! É muito bom tomar banho de piscina. E ao lado, crianças jogando futebol. Brincando de jogar futebol, jogar bola. E aí, você gosta de qual desses lazer que está aparecendo aqui? Tem diversos lazer. Mas desses quatro aqui, qual você mais gosta? E aí, você vai fazer o quê? Você vai circular. Digamos, se a tia Amanda fosse uma criança, agora, ou o meu lazer, né? Porque aqui está mostrando cenas de lazer específicos de criança. Mas, eu como adulta, posso circular o banho de piscina, que eu adoro. E aí, você vai circular o que você mais gosta desses quatro. Porque tem outros que a gente gosta também, né? Mas, desses quatro que o livro nos apresenta, qual você mais gosta. Quando eu era criança, eu adorava todos. E você? Se você adora todos, você circula todos. Agora, vamos para a página 34, que diz assim. Terceira questão. Marque com X nas atividades de lazer preferidas por sua família. Assim como nós, cada um de nós, temos o nosso lazer preferido, as famílias também, né? Quando vamos fazer algo em família, existe o lazer preferido. Então, tem as opções. Tia, vai lendo e você vai marcando aí o que você mais gosta de fazer com a sua família. No primeiro círculo, os círculos de vocês são seis, um abaixo do outro. Tia vai ler os três primeiros. Depois, vai ler aqui, ó. Eles estão aqui do ladinho, certo? E você vai marcando. O primeiro círculo diz assim. Ir à praia. É o lazer preferido da sua família? Se for, você marca o X. O da família de Tia Amanda é ir à praia. E aí, a gente vai marcar. Eu vou marcar porque é o meu. Estou dando um exemplo do meu. E aí, você vai marcar o C. No próximo círculo, a frase é passear no shopping. Na minha família, não é passear no shopping o lazer preferido. Se o C for, aí você marca. O próximo, visitar parentes e amigos. Na minha família, sim. No terceiro, eu posso marcar porque na minha família é um dos lazeres preferidos. Visitar os parentes, né? Os nossos familiares e os nossos amigos. Então, nós marcamos o X e você vai marcar se for também da sua família. No próximo, o quarto círculo, que o de vocês está aqui abaixo. O de Tia Amanda está aqui. Diz assim. Assistir televisão em família. E aí? Assistir à televisão. Na minha família, sim. É o lazer preferido. Todos adoramos sentar na sala e assistir. Então, em família. Então, eu posso marcar. E você, a sua família? Também tem essa preferência por esse lazer. Se sim, você marca. Depois, ir ao clube. Clube de piscina, né? Sua família gosta? É o lazer preferido da sua família? Na minha não é. A gente geralmente não costuma ir nesses passeios. Então, não é da minha família. Se é da sua família, você marca. E é bem legal. Eu só estou dizendo assim que não é da minha família porque a gente não costuma ir. Mas é muito legal. Ir ao cinema. É um dos lazeres preferidos da sua família? Da minha não é. Se for da sua, aí você vai marcar. Veja, e a tia Amanda só marcou três. Mas se na sua família todos esses lazeres são importantes e são preferidos, vocês fazem todos sempre em família, e aí você pode marcar todos. Ou aqueles que a Amanda marcou três, e os que a Amanda marcou não são os seus preferidos, você não marca. Marca só o que é da preferência da sua família. Então, vamos para a quarta questão que diz assim. Encontre no caça-palavras cinco palavras relacionadas ao lazer. O que é relacionado ao lazer? Parque de diversão, cinema, clube, praia, teatro. O que mais? Viajar. Diversos lazeres, né? E a pracinha. Existem diversos tipos de lazer. E aí nós vamos procurar no caça-palavras alguns deles. E observe que não tem as palavras. Geralmente, quando a gente vai fazer no caça-palavras, tem um quadrinho pra gente procurar exatamente aquelas palavras. Então, aqui nesse não tem o quadrinho. Então, nós vamos imaginar quais são as palavras e vamos circular. E elas têm que ser relacionadas ao lazer. Então, podemos encontrar cinema, parque, clube, shopping, praia. Diversos, né? Cinema. Vamos ver o que tem no nosso caça-palavras? Vamos lá. A tia vai dizendo pra ajudar vocês. E a gente vai circulando juntinhos, certo? Porque não tem o quadrinho. A tia vai ajudando vocês. Vamos lá. A tia encontrou aqui cinema, bem aqui acima. Na primeira linha aqui, ó, do caça-palavras. Acharam? Vamos circular com a tia. Cinema. Abaixo da palavra cinema, tia achou teatro. E aí? Teatro, sim. Quem gosta de teatro? Teatro. Que a Amanda gosta. E aí? Procurem mais. Nós vamos procurar cinco palavrinhas. Achamos duas. E aí? E tá dando tempo pra você dar uma olhadinha também. Vamos aqui ao ladinho, ó. Leitura. A leitura é um lazer. A gente se diverte fazendo leitura. É gostoso. É prazeroso. Então, vamos circular aqui, ó. Bem no finalzinho aqui, ó. Porque as palavras podem ser encontradas assim, ó. Né? E assim também. Leitura. Vamos ver. Encontramos três. Cinema, teatro e leitura. Vamos para a próxima. Deixa eu procurar aqui. Um. Um. Achei um aqui, ó. Bem aqui. Começa com o P. Parque. Quem gosta de ar o parque? Muito legal. E na roda gigante, né? Agora, vamos para a próxima, né? São cinco, ó. Uma, duas, três, quatro. Vamos para a última. Deixa eu continuar procurando nas linhas que eu não encontrei ainda. Deixa eu ver assim. Achei. Viagem. Quem gosta de viajar? Fazer uma boa viagem. Que a Amanda adora. Então, finalizamos a cruzadinha com as palavras de lazer. Cinema, teatro, parque, leitura e viagem. E aí, nós vamos dar continuidade à atividade na página trinta e quatro. Mas, te Amanda, vai montar. Pronto. O tia já organizou a próxima parte da atividade. Ainda na página trinta e quatro, após a cruzadinha, né? O caça-palavras, aliás. Temos a quinta questão que diz assim. Observe a tela a seguir e circule as crianças que estão brincando. Observem aí a tela aí do livrinho de vocês. Porque talvez a imagem aqui não fique legal, né? Porque são crianças que estão assim em desenho e fica bem pequenininho. Então, vejam aí a de vocês. Aqui está a tia a mão. Então, pede para observar e circular as crianças que estão brincando. E aí, observem. Observaram? O livrinho assim, ó. Vocês vão circular todas as crianças. Porque todas elas estão brincando. A única criança que está parada, ela não está parada porque não está brincando. Ela está parada esperando a bola chegar no pé dela. Eles estão jogando bola. Ela só parou para esperar chegar a vez dela. Então, todas as crianças estão brincando. Então, pode circular todas as crianças. Agora, a sexta questão diz assim. Circule os objetos que podem ser utilizados em momentos de lazer. E aí, nós temos uma bola, um martelo, um violão, um livro, uma boneca e um abajur. A bola, nós podemos utilizar no momento de lazer? Em um momento de lazer? Sim, claro. Para brincar, para se divertir, jogar futebol. Então, podemos circular a bola. Circular a bolinha. O martelo, nós podemos usar no momento de lazer? Não. Ele é um instrumento de trabalho de algum profissional. Então, não vamos circular a martelo. O violão? Sim, porque o violão é música, traz música. E quem gosta de lazer, de cantar em momentos de lazer e de tocar instrumentos, é um momento prazeroso de se divertir. Então, o violão também, nós podemos circular. E ao lado, temos um livro. Sim, a leitura é um momento de prazer, é uma coisa prazerosa. Faz parte de lazer. Fazer a leitura de um livro é um momento de lazer. E aqui, uma boneca. Sim, as meninas adoram brincar de boneca. E é um momento de lazer, brincar com boneca. E abajur? Não. Abajur é um objeto utilizado na casa, né? Pra decorar a casa, né? Então, não é utilizado para monumentos de lazer. Então, não vamos circular nem o martelo e nem o abajur. Certo? Agora, vamos para a sétima questão que diz assim. Para que as brincadeiras sejam, de fato, prazerosas, é preciso seguir algumas regras. Ouça a leitura que seu professor vai fazer e marque com o X aquelas alternativas que achar correta. Então, a tia vai ler e nós temos quatro alternativas. Uma, duas, três, quatro. Ao lado de cada círculo, temos a alternativa, a frase. Então, a tia vai ler e a gente vai marcar se ela for correta. Brigar pela sua vez. Primeira alternativa. Você vai brigar pela sua vez na hora da brincadeira? Brigar pra ser o primeiro, pra ser o próximo? É correto isso? Não. De jeito nenhum. Devemos aguardar a nossa vez. Depois, esperar pela sua vez. Sim, devemos esperar a nossa vez, né? Isso é respeito na nossa brincadeira, né? Respeitar a convivência com o outro. Então, no momento de brincadeira, uma brincadeira de grupo, devemos esperar a nossa vez. Então, vamos marcar o segundo círculo, marcar o X, porque está correto. A terceira diz assim. Brincar do jeito que você quer. Vejam. A brincadeira é coletiva. Um grupo de amigos. Você vai brincar do jeito que você quer? É assim. Tem que ser do seu jeito, do jeito que você quer? Não. Não pode ser assim. Assim vai dar errado. Isso não é a maneira correta. E a próxima diz assim. Respeitar as regras da brincadeira? Sim. Porque toda brincadeira tem sua regra. Então, brincadeiras de grupos, nós vamos respeitar as regras. Então, vamos marcar o último quadrinho. Agora, se você está brincando sozinho com os seus brinquedos na sua casa, aí você vai brincar do jeito que você quer. Porque é só você. Então, aí você vai inventar a sua brincadeira e as suas próprias regras. Mas se você está em uma brincadeira de grupos, um grande grupo, muitos amigos, você tem que respeitar a opinião dos outros, né? E se é uma brincadeira já existente, existem as regras. Se é uma brincadeira que vai ser criada naquele momento, vamos criar uma brincadeira. Então, todos têm que participar das regras, conversar e decidir quais serão as regras. Então, devemos sempre respeitar as regras e também esperar a nossa vez. Então, vocês vão marcar o segundo e o quarto círculo, que corresponde às duas frases corretas, de atitudes corretas, que devemos ter no momento de lazer com os nossos amigos. Então, finalizamos a atividade no livro, na página 33 e 34, e vamos continuar com a atividade no livro Atividades de Reforço. Vai pegando aí o livro e vem o Atividade de Reforço, que o Tia vai organizar a atividade e a gente já volta. Prontinho, o Tia já organizou aqui a segunda parte da nossa atividade, que será no livro Atividades de Reforço, página 70. Então, vamos abrir. Vamos continuar com o nosso assunto, o lazer, né? Observe o quadro e responda. Nós temos aí o quadrinho, que vocês vão ficar olhando aí no livrinho de vocês, observando no livro. Então, vamos observar essa paisagem do quadrinho. Um quadro lindo, uma representação linda. E aí, nós observamos que é uma comunidade, né? Moradias, né? Casas, bastantes casas, né? As moradias, igreja, né? Uma vila. E aí, nós temos diversas pessoas. Dentre as pessoas são adultos e crianças. Diversas crianças. E o que temos aqui nessa vila? Um parquinho, né? A pracinha deles. Tem o escorrega, tem a gangorra, o balanço. E as crianças estão se divertindo bastante, ó. Diversas brincadeiras. Uns estão brincando de bola, outros pula corda, outros de amarelinha, outros de peão. Diversos brinquedos e diversas brincadeiras. Muitas crianças. Alguns adultos estão nas janelas das casas, outros lá atrás trabalhando. E outros parados, olhando as crianças brincarem. Observem aí o quadrinho. Um quadro lindo, né, gente? Muitas cores. Cores vivas, cores fortes. Letra A. Vamos responder a primeira questão. Após observarmos esse quadro lindo. O que lhe chamou a atenção nessa obra? O que lhe chamou a atenção? Observem que a Amanda só colocou aqui a letra A, porque vai ser a sua resposta. A tia vai dizer aqui pra vocês o que me chamou mais a atenção. E o que me chamou mais a atenção foi a quantidade de crianças que tem se divertindo. Todos estão brincando. Não estão dentro de casa com o celular. Eles estão brincando de brinquedos. Foi o que mais me chamou a atenção. E que todas as brincadeiras deles são maravilhosas. Os brinquedos mais divertidos. Peteca, bola, corda, amarelinha, piano. Muitos brinquedos. Tem uns deles que estão até brincando de uma bandinha. Como se fosse um desfile. E eles estão brincando de diversas brincadeiras. E isso me chamou muito a atenção. Na pracinha. Isso é muito legal a gente ver crianças brincando. Agora não, né? Porque no momento dessa pandemia não podemos sair. Mas em tempos normais, né? Isso é muito interessante, muito importante. Que as crianças brinquem de verdade. Com brinquedos de verdade. Se divirtam bastante. Então, isso me chamou muito a atenção. E você, o que lhe chamou a atenção? Então, vai falando aí. O adulto que está te ajudando vai escrevendo. E depois você copia na letra A. Porque aí você vai observar várias coisas, né? E aí vai falando. O adulto que está te ajudando vai escrevendo. E depois você passa para o livrinho. Letra B. Nesse quadrinho, há muitos adultos ou crianças? Observem aí. O que é que vocês acham? Muitas crianças, né gente? Tem adultos, sim. Mas a maioria são crianças. Então, vamos colocar na letra B. A Mais Crianças Pronto. Letra C. Em sua opinião, só crianças devem ter momentos de lazer? Comente sua resposta. Veja. É uma resposta sua. Você vai pensar aí, se realmente só crianças devem se divertir, ter momentos de lazer. Que é o momento de prazer, se divertir, dar boas risadas. Só as crianças? Será que só as crianças devem ter esses momentos? Não. Na minha opinião, não. Todos nós precisamos de lazer, não é verdade? O lazer é para todos. E o lazer do adulto, ele pode até ser um pouquinho diferente do da criança. Mas ele também tem que ter o lazer. Todos nós precisamos ter o momento de diversão. A criança tem o lazer preferido dela e o adulto também tem o lazer preferido. E juntos, também temos o lazer preferido, que é o lazer em família. Lembra das últimas questões que nós marcamos? O lazer preferido em família. Então, aí, você pode colocar a sua opinião. Mas, na minha opinião, todos nós devemos, sim, ter lazer. Adultos e crianças. E aí, você vai responder, né? O que você acha, qual é a sua opinião. E vai falando e depois vai escrever na letra C, certo? Agora, na segunda questão, diz assim. Ainda na página 70, tá? A gente está só ajeitando o livro aqui. Ainda sobre o quadro, faça o que se pede. Escreva o nome de brincadeiras. Então, vai ser do quadrinho, né? Da imagem que nós observamos. Da obra de arte. Brincadeiras e brinquedos. Então, vamos ver algumas brincadeiras aqui do quadrinho e alguns brinquedos, né? Vamos ver aqui a brincadeira. Nós temos jogar bola. Nós temos amarelinha. Nós temos o quê? O que mais? Rodar peão. O que mais temos aí nessas brincadeiras? Correr, né? Tem criança correndo, né? Então, vamos escrever três brincadeiras, porque a linha que nós temos, o espaço que temos, não tem para escrever tanto. Então, se nós escrevermos três, já está bom. Então, vamos lá. Tia vai escrever uns e você pode escrever outros que você está observando. Tia vai escrever. Jogar bola. De brincadeiras. Vamos lá. Jogar bola. Depois, amarelinha. E correr. As crianças estão brincando com diversas brincadeiras, né? E os brinquedos que nós observamos? Vamos ver alguns que podemos escrever aqui. Podemos escrever a bola, né? Um pião. Bola. Pião. O que mais? O que nós temos mais aí? Tem uma menina brincando de boneca. Vamos escrever boneca. Boneca. Pronto. E aí, você vai ver, né, tia? Eu quero escrever outros que tem aqui no quadro. E aí, você escreve. Tia, deu só uma sugestão. E aí, você vai vendo, porque tem diversas brincadeiras aí. Nesse quadrinho, eu apresento muitas brincadeiras e muitos brinquedos. E aí, você escreve da sua preferência. Depois, na letra B, tem assim. Desenha a brincadeira que você mais gosta. Letra B. E vocês têm um quadrinho aí, um espaço para você desenhar. Então, você desenha aí a brincadeira que você mais gosta. Letra C. Quais brincadeiras você nunca brincou? E gostaria de brincar? Quais? E aí, temos o espaço, né? Duas linhas para você escrever. Então, na letra B, você vai desenhar, né? A brincadeira que você mais gosta. E na letra C, você vai escrever o nome de algumas brincadeiras que você nunca brincou, mas gostaria de brincar. Então, aí você escreve na letra C. E a terceira questão diz assim. Circule a cena onde as pessoas estão tendo um momento de lazer. E aí, nós temos duas cenas. A primeira cena é um menino sendo consultado pelo médico, né? O médico está fazendo a consulta na criança. É lazer e ao médico é um momento de lazer prazeroso, divertido? Não. A próxima imagem nós temos, né? Uma sala escura e diversas pessoas sentadas. Eles estão no cinema. E ao cinema é um momento de lazer? Sim. Vamos ao cinema para assistir filmes e dar boas risadas também. Então, o lazer que nós vamos circular é o cinema. E ao médico não é lazer. E aí, finalizamos a nossa atividade sobre o lazer. Agora, vocês vão continuar aí em casa praticando. Na caligrafia, na página, no livro de caligrafia, na página 29 e 30. E vocês vão trabalhar, na página 29 e 30, a consoante revisar, a consoante G. Bem simples. Vocês vão praticar a escrita da consoante G, os padrões silábicos, e palavrinhas na página 30. Bem legal, bem simples. E vocês vão adorar fazer. Caprichem nos desenhos, podem colorir também da atividade sobre o lazer. E se divirtam bastante. E lembrando que amanhã é o nosso quinto dia de aula, sexta-feira. E nós temos um encontro marcado com Tia Amanda. Então, tchau e até amanhã. Tchau. Tchau.